Oi gente, eu tô aqui com a Alexia Danta, nossa Miss Minas Gerais 2024. É um prazer estar te entrevistando. Conta pra gente como que é receber esse título e que peso que ele traz pra você. Oi gente, boa tarde, tudo bem? Bom, traz um peso, uma responsabilidade enorme. Porque além de eu ser orgulhosamente mineira, Minas Gerais no ano passado ficou no pódio em segundo lugar. Então eu sinto essa responsabilidade dobrada. Mas vamos levar um trabalho lindo, eu tenho certeza. A Alexia, que ano passado, foi o primeiro ano dela no Miss Brasil. E ela ficou em segundo lugar. 2018, corrigindo. Ela ficou em segundo lugar. Esse ano eu sei que você é a rainha das surpresas. Pode dar spoiler de alguma coisa? Não, só posso falar que quem vai me vestir é o Felipe do Ateliê Perfect. Ele é meu amigo e a gente trabalha juntos já tem mais de 10 anos. Então eu tenho certeza que vocês vão amar o que a gente tá preparando, toda a minha equipe. Ó, eu e o pessoal da Mundo G te desejo muito sucesso. E eu como mineiro, eu sei que você vai trazer esse título pra gente. Que você além de linda, é impecável no que faz. Parabéns, meu amor, e toda a sorte do mundo pra você, tá? Obrigado. Desde já já convido a todos pra me prestigiarem no dia 17 de agosto em Juiz de Fora. Vai ser uma festa linda, imagem. Obrigado. Obrigado, amor. Obrigado.